Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skipper 4 Aquela joelhadinha no chão deliciosa Vamos ver mais o que tem para fazer Eu não faço ideia de onde estão as outras Ali, tem duas missões aqui, uma pertinho da outra Skate Hard Ok Tá, tem uma letrinha O que foi isso, meu Deus do céu Caraca, que susto Caiu Caiu o microfone aqui no chão Caraca, moleque Me caguei todo Ok Tem alguma coisa aqui em cima que eu sei Eu acho Merda Tá, tem um A ali, né Para pegar logo o primeiro Tem alguma coisa lá em cima, cara Eu não tô conseguindo ver onde é que... Ah, eu acho que talvez eu tenha entendido onde possa estar a letra que tá faltando Falta só o E, né É isso mesmo Será que se eu fizer... Merda Tá Será que é assim? Ah, é assim Dei mole Eu podia ter pego a fita secreta Na mesma pancada Mas agora eu já sei como chegar lá Então fica tudo mais fácil As outras letras são absolutamente tranquilas de coletar Não é essa aqui, né E acabou O skate tá completo Tá, agora eu vou tentar pegar ali a fitinha secreta Ah, poxa, da primeira vez eu acertei tão fácil Ok, vamos lá, agora vai Peguei o vídeo e o skate Uh Tá, agora tem uma missão ali em cima para eu fazer Isso aqui é o que? Kickflip Spine Trance Acho que eu entendi Acho que eu entendi Fiz muito errado Fiz muito errado o que eu tinha para fazer Mas... Spine Trance... Eu sempre confundo Quais... Qual a diferença entre um transfer e outro É isso aqui? Ah, era isso aqui mesmo Bagulho mega ridículo Eu achando que a bala é muito mais difícil Tá bom É, eu acho que essa área aqui tá completa Então... Tudo certo Dois negócios aqui Tem uma Rai Bar E isso aqui é Ragscore Vai dar um Ragscore logo Espera aí Até um pouco Vamos lá Só fazer pontinhos Ai, errei O que foi isso, meu Deus do céu? Eu tinha mirado para cair nisso aqui, né? Foi, tranquilo Rai Bar Tem que fazer um Grind Naquela área ali É, é um... Preciso de um pulo bem alto Não tão alto assim Eu até achei que eu precisaria fazer Alguma outra doideira Opa, não Foi daqui que eu vim Eu achei que eu ia ter que... Sei lá Usar um No Comply Que no Comply ajuda a pular mais alto Spine Tricks Tá Isso aqui é uma coisa difícil Vai bem que eu tenho dois minutos para fazer isso Ah, consegui fazer um Acho que eu consegui fazer o mais difícil, né? Então, acertar o Grind aqui Tranquilo Ah, já fiz Então nem preciso me preocupar se eu ia cair ou não Eu fiz muito mais rápido do que eu achei que seria Tá, fazer 300 mil Ok, vou começar Na apelação aqui Já ganhei maior multiplicador já Ah Não era bem isso que eu estava querendo fazer não Mas tudo bem Ah Vou dar um rolê por aí Eu hein Não preciso ficar parado num lugar só não O que que é isso? Nem sabia que eu estava quase... Ah Com pouco equilíbrio Não fazia? Faz nem sentido O que que foi isso? Não achei O que que é isso, cara? Eu dei um Grind Porra, dei um AllRide ali muito aleatório Ah, já deve ter ido já Com a apelação Foi É, eu estava nesse lugar aqui, né? Pelo visto Não tem mais nenhuma missão Vou voltar para aquela área que eu estava anteriormente Aí apareceu a missão aqui Combo 300 mil no Congo Ok Vou começar ainda vindo aqui na área do Congo mesmo Quero saber Porra, falhei em manual Calma É, dessa vez eu vou tentar Nossa, eu falhei o Congo e acabei completando sem querer mesmo assim Só que eu ainda vou fazer muito mais pontos ainda Mas, tudo bem É bom que não deu a chance de eu cair e perder os outros pontos Que é uma grande possibilidade Sempre é uma possibilidade, né? Extreme Score 400 mil Vamos lá Que costa mesmo? Para mostrar que eu sou Style Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ah, eu vou começar saindo daqui Porque eu não gosto desse lugar mesmo E eu não quero molhar o meu Skate Então eu vou fazer Grind aqui Então Queria continuar o ponto Perdi mais um combo Perdi dois combos ali Que bobeira Ah, eu achei que ia dar Por que não deu? Ah é, o que eu sou ruim Deve ter algum SICK combo ou Xtreme combo em algum lugar aqui Não necessariamente aqui Não necessariamente aqui Aqui, aqui Mas em alguma área do mundo Não quero cair Alguma coisa nova aqui Não tem Dentro ali do bowl Será que tem alguma coisa ali? Vou Também não Nem naquele lado Então Vou para a próxima área Nada ali também Aqui, pô Na minha cara Ah, vai dar Vai dar Deu 420 mil Porra, de primeira Que delícia Horse Finalmente O horse Safado Ok 45 mil pontos Vamos lá O primeiro Vamos lá Começando Por 45 mil 45 mil É algo Tranquilo Até Ok Fiz muito mais Do que deveria ter feito Tudo bem 60 mil Vamos lá Foi Agora 80 mil 80 mil 80 mil Já é um pouco Mais complicado Foi Agora 100 mil O negócio De fazer 100 mil É você Deixar Fazer 10 mil De ponto E depois Fazer Mais 10 de multiplicador Porque esse já sabe Que está com 10 mil Tudo tranquilo Merda Eu não tinha que ter apertado o Grise Ok Vamos lá Se eu tivesse só pousado Eu acho que eu teria feito Ai meu Deus Eu não acredito Que no último Pongo Eu vou falhar E tipo É 150 mil Cara Não é tanta coisa Eu fico nervoso Merda Já foi né Já Saiu por bastante Até E agora Tem mais alguma coisa Nessa fase Para fazer Não Agora eu terminei Tudo Então Vamos Age Run Vamos para os Upgrades Ainda tem um StatPoint Para gastar Vamos lá Spin Land É Agora Faltam Três pontinhos Para ficar Com todos Os StatPoints Do jogo Provavelmente São missões Na primeira fase Ficou faltando Um StatPoint Para coletar Eu acho Só que eu não sei Como é que está Em relação Em relação Às As moedas Moedas não As missões Deixa eu ver É Tem duas missões Aqui para fazer Ainda Não sei muito bem Onde Mas além disso Tem um StatPoint Largado Pelo mundo Na verdade Não é StatPoint Não Acho que É aquele Skate Que está ali em cima Eu não peguei Ele não Ok Talvez Se eu vir Por aqui Ah Ok Tudo bem Tá Pronto Peguei O Shape Ali Duas missões Na minha Carta For score Fazer 60 mil Ah É score Bora Esse aqui É Como É Agora Estou lembrando Que eu não tinha Feito nenhuma Nenhuma fase De combo No primeiro Mundo Uau Que difícil Ok Concluído Aqui tem o que? Pro score Uma combo Não dá para fazer Estão baixo Já foi Eu fico bolado Porque assim Quando eu começo O combo Eu quero ir fazendo Só que se eu ir fazendo Aí eu vou perder O combo Tá Cadê Mais missão Ali Combo hard Eu acho que eu entendi É É Bem em cima Que eu vou gritar Foi Foi Agora deve ter mais coisa De pontuação Por aqui Só no senhor Que o nome Lindo Deite Deboca na quina Do negócio Tá bom Extreme score Foi Ali Ali Eu errei Dois grinds Seguinte Ah Foi Também Ok Tem mais missão Aparentemente Tem mais uma missão Ali Ah O horse Ok Fazer mil pontos Foi Vai fazer Três mil pontos Foi Vai fazer Seis mil pontos Pode parar Pode parar Mas logo Com isso Ela vai fazer Dez mil pontos Foi Vai fazer Vinte mil pontos Uau Eu errei Eu errei Eu errei Minha ar de Rio Free Foi Tem mais Mais coisa Mais coisa Fazer Acho que não Mas vou olhar De novo Para conferir Direitinho É Aparentemente Aparentemente Acabou Agora Vamos botar No upgrade Gastar Estes Estatic points Que eu consegui E tem mais uma missão Que eu lembro Que eu fraquejei Há muito tempo Para trás É Ela que Encona Se eu não me engano Se eu não me engano Eu não Tenho certeza Que é Encona Até lembro Qual o negócio Que é Mas eu não tinha Vários pontos Suficientes Para fazer O que eu estava Querendo fazer Se tá atentinha Mas também Faltou Faltou habilidade Da minha parte Vou ser bem sincero E paciência Né Eu também Sabia que Eu vindo aqui No futuro Ia ser mais Tranquilo De fazer Do que Eu ter me Agoniado No passado Na verdade Talvez Eu não teria Tão tranquilo Fazer assim Não Ou será Que eu fiz Eu erro Muito Pouso Nessa parada Meu Deus Do céu Agora Na próxima Quer dizer Ah não Foi Ok Era só Isso Mesmo Ah não Eu não consegui A Fita Está ali Em cima Está fácil De conseguir Ok Tem que vir Desse lado Aqui É Boa Ah Quer saber Eu vou O que é isso? Que allride foi esse? Eu fiz allride Quase para baixo Ok Já estou na altura O suficiente É nesse daqui Né? Ah Para mim Eu tinha que Para mim O objetivo Era outro O melhor jeito De perder velocidade É Indo de boca No chão Realmente Você perde Bastante Não Outro lado Ae Agora Peguei E Ué Não foi 100% Ah não Foi sim Ok Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui No próximo episódio Eu vou estar Não sei muito bem O que eu vou estar fazendo Não Mas eu vou estar Fazendo Algumas coisas Por aqui E talvez eu comece A transformar Os personagens Em profissionais Então até o próximo episódio É Nóis Tchau